Toda a negociação foi feita por WhatsApp. O suposto agenciador de viagens mandou informações e até fotos do clube que a Vandelice queria ir. Nós entramos na página do Facebook e vimos os números lá e entramos em contato. Aí até então estava tudo certo, só que a partir do momento que a gente começou a conversar e ele falou a forma de pagamento, aí eu fiz o depósito, arrumei tudo direitinho, só que o retorno do contrato eu percebi que eu estava sendo enganada. O valor da diária era R$ 220,00. Para três dias, o total ficaria R$ 660,00. Por meio de um áudio, o golpista deu outras orientações. Você pode levar sete pessoas, a reserva funciona com 50% de entrada. Após o pagamento, eu já te envio o comprovante da reserva. Os outros 50% você paga só quando você chegar no hotel. O depósito de 50% do valor da reserva foi feito em nome de Felipe Freire de Santana. A viagem seria em família, algo que eles nunca tinham feito antes. Conseguiram organizar aí oito pessoas, as crianças, as folgas no trabalho. A expectativa para a viagem estava bem grande. A Vandelice fez tudo o que o suposto agenciador de viagens pediu. Só que depois de dois dias que ela tinha feito o depósito e nada de o contrato de locação ser enviado para ela, ela viu que tinha caído num golpe. Quando eu liguei lá no hotel e falei, aí eles falaram que já aconteceu isso com várias pessoas. A pessoa entra e tira as fotos e engana várias pessoas. Já aconteceu. E segundo a polícia, cada vez mais as redes sociais estão sendo usadas em crimes como esse. A tecnologia, principalmente virtual, ela potencializa muitos negócios, facilita e muito, dá maior comodidade às transações em geral. Principalmente as compras e vendas, no geral, reservas de hotéis também. Mas também aumenta muito o risco de fraude, de golpe, porque é um ambiente onde o golpista consegue se ocultar com mais facilidade. Não existe o contato pessoal, o contato visual. Por isso, é importante pesquisar bastante e sempre duvidar de quem está do outro lado da tela. O consumidor, ele deve estar muito atento, pesquisar demasiadamente. Não pode ter nenhum tipo de receio de pesquisar, de pedir informações. Sempre que ele for provocado, ou seja, sempre que alguém entrar em contato com ele, o nível de desconfiança deve aumentar. Ou seja, o consumidor, ele tem que ir atrás das informações. Para mim foi uma decepção muito grande, mas nem por isso nós vamos desistir, que às vezes serve de alerta para muitas pessoas.